o salve salve rapaziada se for nada com mais um vídeo e hoje de uma diferenciada aí eu colado aqui na van um vídeozinho pumps vlogzinha naquele modelo e tem um tem uma arrombada de carretta ligada se pode ver que eu tô com a voz assim porque nós criadinha né rapaziada aqui tem uma coisa aqui online só nos comes e bebes e vamos indo vamos indo vamos indo a van aqui agora é foda em rapaziada é foda em nossa não passa a nossa o bairro da carreta e tem muita gente chegando rapaziada mesmo na quarentena o pessoal começa a colar aqui e aqui e tal é enfim e comprando coisa é que a parte principal e tal o pessoal colando para comprar sempre alguma coisa e tal e mesmo com essa quarentena aí é o pessoal sempre tá tá colando aqui tá vendo até eu também tô vindo aqui sempre precisando comprar alguma coisa e quem sabe agora que revir o cinema gente cola aí e é grande rapaziada se liga só do pilar não faz um oco no pilar aí o bagulho é louco bagulho é louco e é grande aí olha o tamanho do estacionamento para ficar até amanhã aqui ó se liga só naquele pique né pai naquele pique que a gente gosta né e é grande rapaziada o blogzinho diferenciado aí vou lá aqui fazer umas compras básicas de leve né pai e lembrando que mais tarde teremos lá e dando a continuidade do bairro de mar a gente night e se você tem umas mansãozinha lá lá naquele pique e lá rapaziada o que ela é minha casa achei de minha casa mesmo a minha casa nada né rapaziada capaz que vou filmar minha casa né E aí se ela tem outro mercado outro aqui olha a área que olha a área que eu tô aqui né que é grande para cacete rapaziada e lembrando que eu estou usando máscara né então fica a dica aí para vocês usem máscara e para esse corona do carai porque o bagulho é louco né rapaziada a gente usa máscara o álcool de gel e tal então a minha voz tá um pouco meio zoada mas enfim é mas é grande e olha eu falei o pessoal começa a colar mais aqui durante a noite e tal até um fluxo legal rapaziada estiver dependendo do feedback de vocês eu posso entrar lá dentro fazer um fazer uma baguncinha lá dentro mostrar lá o pessoal com mais detalhe enfim então é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostou não se esqueça deixe seu like aí uma aos 100 inscritos ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos deixe aqui embaixo seu comentário alguma gestão que eu posso fazer de ver em vlog no canal lembrando que é o primeiro vlog né rapaziada então se ficar um pouco zoado enfim deixe aqui embaixo nos comentários me siga também no instagram link aqui ó na descrição lembrando que a galera que vai me seguir lá no instagram sempre está um passo além de vocês do canal então vai me seguindo lá não de bobeira e lembrou que mais tarde vai ter o blog né rapaziada o o dele vai ter o a live ao vivo lá 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 vizinha é isso eu vou ficando por aqui valeu falou e avô é foda em rapaziada tchau